Vossa senhoria confirma que foi a responsável pelo desenvolvimento do Tratcov, como falou o Pazuello? Eu não posso falar sim ou não, senador, porque eu preciso explicar para o Brasil o que é o Tratcov. Não, doutora, isso não me interessa. Você explica para o Brasil. Senador, eu preciso, as pessoas não sabem o que é isso. Não interessa, doutora. Não, presidente, interessa, presidente. Não interessa, não. Claro que interessa. Interessa ela me responder o seguinte. Ela não está no vestibular, não, presidente. Espera aí, doutora. Como é que é isso, sim ou não? Vossa excelência, vai falar na hora que for da sua vez. Agora quem está falando sou eu. A senhora criou o Tratcov ou não? Quem criou a plataforma foram os técnicos da minha secretaria. Então, o Pazuello mentiu. Mentiu, novamente. Não, só mentiu. Não, ele falou que foi a senhora que desenvolveu e o inicio. Senador Renan, ele deve ter dito que foi eu, porque eu sou a secretária, mas eu não sou técnico. O senador Flávio Bolsonaro e o senador Marco Rogério, só um minutinho. O Tratcov foi lançado na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Foi usado como experimento, vamos dizer assim, para não dizer como cobaia, para não ser mais longe. O ministro Pazuello, que vocês decantaram ele como saiu-se bem na CPI, porque mentiu muito. Falou a mentira. Na avaliação de vocês. O senhor não pode fazer uma avaliação dessa, presidente? Com todo o respeito que eu tenho ao senhor. Posso, posso. Por isso que ele vai ser reconvocado. Convoque. Não. Peraí. Desde que não haja blindagem, senhor presidente, pode reconvocar quantas vezes quiser. O que aconteceu nos estados de vocês é um pouco diferente do que aconteceu no meu estado. Blindagem, proteger, suspeito. Eu não estou acusando ninguém aqui. Eu estou fazendo uma pergunta simples. Doutora, o ministro Pazuello afirmou, por mais de uma vez, inclusive eu fazendo a pergunta a ele, que o Tratcov, que eu não sei o que é Trat, eu acho que o TR é tratamento... Por isso que é importante ela explicar. Nós também não sabemos. Aí vai ser um Rolando Rero, Lero. Não, senhor presidente. O esclarecimento é necessário. Não, presidente. Só vossa excelência que o presidente não sabe e é de Manaus. Não, peraí. Como é que vossa excelência quer que a comissão e o Brasil saibam? Eu quero só saber dela, é se ela é que criou o aplicativo. Se não foi ela, disse não, não fui eu. Foi os técnicos. É só isso. Mas ela tem informação sobre esse assunto, senhor presidente? Não, não tem não. É só uma questão. Tem, tem. Tem, tem. Vossa excelência está desinformada. Refazendo a pergunta respeitosamente à secretária. Bem respeitosamente. Vossa senhoria confirma, confirma. Vossa excelência... Não tá me indizendo, não? Tá me indizendo, não?